Boa noite, gente. Hoje vamos falar de política, religião, com uma convidada. O Bruno não vai estar presente, ele tá com o pai dele no hospital. Vamos ver se a Amanda consegue enviar o link. Olha lá, apareceu pra você, Amanda, pra entrar? Agora sim! Olá, amiga. Eu tô bem, e você? Eu tô ótima. Graças a Deus, tudo na paz. Deus é bom. Sim! Amanda! Acontece. Vamos falar de política, religião. Primeiro, conta pras pessoas quem é você, quem é a Amanda, onde a Amanda mora. Gente, então, essa luz aqui tá me aperreando. Como vocês podem ver, né, meu sotaque, eu sou alagoana, moro em Maceió. Deixa eu ver a gente agora. Que maravilha! Eu sou alagoana, moro em Maceió, tenho 23 anos, trabalho hoje no serviço público, trabalho diretamente com política, e assim, é uma enorme alegria poder compartilhar um pouquinho da nossa visão aqui com vocês. Ai, que bom! Amanda, eu te convidei pra participar dessa live, né? Eu sempre faço essas lives com meu marido, a gente fala um pouco de tudo, religião e política, e veio de estudos bíblicos nossos em casa, o nosso momento de devocional. Então, nós fomos recém-casados, né, um ano e meio de casado, e a gente tinha esse devocional sozinhos. Depois foi o Ia 2 e a gente viu que a gente aprendeu muito. Enfim, nesse ano de casada, a gente pegou ministério de igreja, a gente conseguiu entender mais a visão dos adolescentes, né, em relação a isso, e aí a gente começou a abordar mais esse tema, porque a gente viu que os nossos jovens, adolescentes, não só da igreja, mas a gente vê nas redes sociais, né, pessoas que a gente tem como amigos em comum, não tem esse, vê uma notícia no Instagram e toma isso como verdade, e nem ofende uma pessoa, nem questiona, não vai atrás. Então, eu queria saber como que você começou a estudar política, de onde surgiu esse amor pela política. Então, eu tenho falado que a gente tem um trabalho dobrado, né, porque não basta você ter que lutar contra essa ideologia maldita, né, que fica pervertendo de todas as formas os nossos costumes e aquilo que sustentou a nossa sociedade por milênios, a gente ainda tem que desmentir diariamente as notícias falaciosas da mídia. E aí, eu já vou indicar pra vocês esse livro aqui, ele é super prático, né, A Manual de Sobrevivência do Conservador do Século XXI, e ele aborda quatro temas importantes, dentre eles a mídia. E uma parte específica que ele fala é como que a mídia, ela consegue se sentir detentora do poder, aonde ela que determina aquilo que você deve ou não saber, e a maneira como você deve ou não saber. Então, se você puxar um pouco da história, existia toda aquela situação onde eram poucas pessoas, né, os poetas principalmente eram responsáveis por seguir ali e guardar a tradição de um povo, e mediante essa pessoa, a sociedade ficava inteiramente à disposição da vontade e do interesse daquela pessoa em contar a história da maneira como ela acreditava, e obviamente era, né, acreditado por todos, porque ali era a função dela. Paralelamente, essa mais ou menos é a função da mídia hoje, ela é como se fosse esse poeta que é responsável por transmitir a cultura de um povo, transmitir os fatos, a história, enfim. Só que de um tempo pra cá, a mídia deixou de fazer a sua função, que é transmitir, né, a história, pra enviesar o seu discurso. Então, ela não só transmite o fato como um fato, mas ela consegue enviesar. Então, por exemplo, eu posso falar pra você que esse álcool em gel aqui, ele é importante, eu posso falar que esse gel, ele é antisséptico, ele tem uma ação bactericida, enfim, eu posso falar exatamente aquilo que ele é, ou eu posso falar, cara, esse gel aqui, ele foi superfaturado, tipo, coisas assim, né, que te fogem um pouco do que ele de fato é. Foi superfaturado por causa que o comércio, enfim, é uma loucura. E aí, eu posso falar o fato como fato, ou então eu posso enviesar o discurso. E aí, a mídia tem feito isso. O que acontece? O Brasil, ele passou por muitas décadas, né, aparelhado pela esquerda. E a esquerda, ela consegue fazer um trabalho lento, a passos lentos. Ela não tem pressa em concluir a sua obra, né? Ela sabe que, até Gramsci fala isso, né, muito mais do que eu tomar uma sociedade à força, né, por meio de um ditador armado, o que é que seja, eu vou ali tomando as bases da sociedade, me infiltrando na cultura, me infiltrando na arte, me infiltrando na música, enfim, vou ali entrando naquela cultura para poder tomar a mentalidade daquele povo. Então, a gente fala que a política, ela de fato é a influência. Você pode não perceber, mas a política está o tempo inteiro ali, influenciando sua maneira de pensar, sua maneira de enxergar o mundo, a maneira como você enxerga hoje o presidente, está completamente inundado ali pela política. E aí, essa é, né, infelizmente para nós, o resultado de uma mídia enviesada. Uma mídia que tem um poder de influência, naturalmente, que já lhe pertence, mas que acabou enviesando ali sua informação para favorecer um grupo em específico. É óbvio, eu não vou falar de teorias de conspiração, não, 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 mas a gente sabe que existe uma agenda, né, uma agenda progressista e globalista que precisa, na perspectiva dele, ser cumprida. E, obviamente, existem os patronos por trás daquilo que está, né, ali sendo veiculado. Existe uma agenda que está sendo ali seguida. Então, foi a partir disso, né, desde criança, eu acho que desde os meus 10 anos, eu falava que queria ser presidente do Brasil. No entanto, você vai crescendo ali, você vai percebendo que a realidade, né, ela vai destoando um pouquinho ali do seu sonho, né, você deseja, você olha para aqui e fala, cara, eu vou mudar o Brasil, tá, você vai crescendo, né, se, opa, eu acho que não é tão assim. Mas aí, Deus, ele, né, desde antes da fundação do mundo, ele já havia sonhado com isso. E, em 2016, meio que eu fui inserida nesse contexto, sem nem entender como eu cheguei e comecei a andar com pessoas que já faziam a política de maneira prática, né. Então, foi no mesmo ano que eu entrei na faculdade de Direito, antes eu fazia faculdade de Engenharia. E, enfim, já era muito complicado porque era na Federal, mas aí, na faculdade de Direito, foi que as coisas começaram a se aflorar ainda mais. Primeiro, por causa do embate da fé, né, então, professores de Filosofia, que sempre se posicionavam contrários à minha fé, àquilo que eu acreditava. Uma professora, na primeira aula de Filosofia, eu lembro que ele falou que somente um idiota poderia acreditar no Cristianismo. E aí, eu lembro que, não fosse C.S. Lewis, eu estava feliz, graças a Deus, ali, né, todo o fundamento da moral. E eu lembro que foi o primeiro debate que eu tive, assim, com o professor direto, né, e trá, 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 e todo mundo ficou assim, tipo, né, de onde só não surgiu. Mas ali nasceu um verdadeiro desejo, né, pela apologética, dentro do ambiente do Direito, dentro do ambiente da política. E, enfim, aí em 2018, eu sempre falo isso, 2018 foi o ano mais terrível para todos nós, foi um ano muito conturbado, né, muito pesado, foi o ano que eu me posicionei, de fato, apoiando, né, o presidente e defendendo, é uma coisa que eu sempre falo, né, todo mundo fala, é porque eu não concordo 100% com ninguém. E eu acredito que a gente está vivendo também por uma agenda, por valores e princípios, e a gente precisa enxergar um pouquinho mais, né, não é uma corrida de 100 metros, é uma longa maratona, e a gente precisa começar a concordar e discordar de algumas coisas. E aí, naquele momento, eu me posicionei realmente, né, apoiando o governo, eu queria essa ruptura há muito tempo, né, eu acho que é até saudável para a democracia, que a gente tire um pouquinho um e coloque o outro para que ali a sociedade consiga respirar, né, ideologicamente falando. E aí, pronto, depois daquele ano, cara, foi uma perseguição tão, sabe, foi muito pesada, muito pesada, e aí eu me silenciei um pouco, depois disso. Você foi muito tão falada? Oxe, menina, na época eu achei que a gente não sabia o que era o que era o que era. Hoje é tão gostoso desse sotaque. A gente nem sabia muito o que era, mas, nossa, era fascista, genocida, genocida não, fascista, racista, homofóbica, enfim, falavam tudo. Graças a Deus não me chamavam de petista, mas fora isso, me chamavam de tudo. E aí, quando eu desespero, quando eu desespero, é assim, eu estava acostumada, né, estar no ambiente ali de igreja, no ambiente com meus amigos, sempre sendo muito bem tratada, muito bem respeitada, então, para mim, foi uma ruptura muito grande, né, foi um contrassenso ali, um fora da realidade, da minha realidade, né, mas ali eu estava sendo inserida realmente no que é a política, né, a política é isso. É você proteger sua família porque vão atacar sua família, é você proteger sua honra porque vão atacar sua honra, é você proteger sua mente porque vão atacar aqui no ambiente da influência. Então, ali foi o começo. E aí, as pessoas sempre falam assim, você se arrepende, né, de ter se posicionado, de ter... Não, não me arrependo, nunca me arrependi. Me arrependo é de ter ficado mais quieta depois disso, mas eu entendo que era a idade, enfim, lidar com tudo aquilo era muito delicado. Mas... Quantos anos você tem? Na época? Você tem quantos anos você tinha? Eu tenho 23, eu devia ter 20 anos, eu acho. Acho que 20 anos. Legal. Mais nova, né? Bem mais nova. Muda muita coisa, minha gente. Em dois anos, né? Muda, muda. Muda muita coisa. Em dois anos, muda muita coisa. Muita coisa. E aí, quando eu me desespero ali naquele momento, eu senti, né, esse peso aí do cancelamento. É muito pesado, muito doloroso e tal. Mas, enfim, é o que estamos, né, disponíveis a viver. E aí, pronto. E aí, depois desse momento de cancelamento, de tristeza, eu fiquei mais quieta. E aí, de um tempo pra cá, Deus começou a me inquietar, sabe? Não sei se você acredita em Deus, mas... Acredito na sua casa emocional, obviamente. Sim. Sim, eu e meu marido somos batistas. Ah, que bom também. Eu também quero. E aí, Deus começou a, sabe, me constranger mesmo. De que, assim, às vezes a gente não percebe, mas o nosso silêncio também mata. E Deus não tem parte com covardes, né? Muitas vezes a gente pensa que os covardes são aqueles que têm medo. Não, mas os covardes são os que retrocedem. São os que se deixam sucumbir ali por causa da pressão. Então, naquele momento era tipo assim, você tá com medo? Mas vá, entendeu? Do jeito que você estiver. É muito difícil você estar diante do seu algóis, mas vá. E aí, foi a partir disso, né? A omissão é tomar um lado, né? Oi? A omissão é tomar um lado, né? Isso. Exatamente. E aí, chega nesse ponto que uma vez eu tava no trabalho e aí eu gosto muito de refletir, sabe? E aí, começou a vir... Não sei se você conhece aquela história que fala dos muros, né? Que existiu um cara que tava em cima do muro e aí, de um lado tinha o pessoal do céu, do outro lado tinha o pessoal do inferno. E aí, o pessoal que tava do lado do céu ficava vem pra cá, vem pra cá. E aí, o pessoal que tava no inferno tava quieto. E ele assim, mas por que que você não fala? Por que que você não fala nada? Por que só isso que você fica falando? Aí ele fez, porque o muro também é meu. Aí foi quando eu comecei a refletir, eu falei, velho, o meu silêncio, ele concorda com o lado que eu discordo. O fato de eu não me posicionar faz com que aquilo que tá politicamente correto seja entendido como algo que eu compactuo, sendo que, na verdade, no meu coração eu abomino. Então, muitas vezes a gente silencia e, por exemplo, esse ano já saiu, a gente nem acabou o ano, mas só esse ano já foram quase 30 milhões de crianças abortadas. E aí você começa a pensar, velho, se elas não podem falar, quem que vai falar por elas? Aí vem o politicamente correto, não, mas é o direito da mulher. Mas onde é que começa o direito da criança? E aí fica essa discussão, em que momento começa a vida? Desde a concepção, desde quantas semanas? E aí, beleza, mas enquanto houver dúvida, a gente vai ficar tentando? Porque se você não tem certeza, por exemplo, né? Se você não tem certeza que a sua mãe tá dentro de um prédio e aí você fala assim, não, pode explodir, pode explodir esse prédio, mas você não sabe se a sua mãe tá... Não, mas eu acho que ela não está. Eu acho, mas você vai deixar explodir? Claro que você não vai. Enquanto houver dúvida, você não pode fazer algo. E aí as pessoas começam a usar essa narrativa, dizendo que não, que é direito, que não sei o quê. Mas como que começa o direito, realmente, que a gente precisa proteger? A palavra fala, levanta a sua voz em favor daqueles que não têm. É em favor daqueles que eu vou voltar. Então, só concluindo a pergunta que você fez, quando foi o que começou? Eu acho que desde muito pequena eu sempre tive esse senso muito forte de justiça, de falar, de combater, de bater, de brigar, de falar. Embora eu seja extremamente... A minha mãe sempre fala isso, eu sou extremamente educada e respeitosa. É um contrassenso, assim, sabe? Tipo, muito convidado. Você está discutindo com você? É maravilhoso. É maravilhoso porque eu não tenho. Eu faço a live com o meu marido porque ele vai me segurando. Porque eu vou alterando a voz e eu não consigo. Eu tenho que... Inclusive, eu falei para o meu marido, né? Eu falei assim, a Amanda, ela tem um jeito muito fofinho de falar. E ainda o sotaque deixa mais fofinho ainda. Então é ótimo. Eu tenho muito que aprender com ela. as minhas amigas, as minhas amigas cheirão, né? Porque na época da faculdade, em debate, eu batia no quadro. Uma loucura, assim, tipo... E tal. Mas aí você vai aprender, né? Não que seja diferente em debate. Mas, assim, eu não consigo... E eu acho que isso vai muito também na nossa cosmovisão e dos nossos princípios, de aquilo que queremos, né? Romper a barreira do respeito ali e ofender diretamente uma pessoa. Então, é algo que num debate, por exemplo, com a esquerda, que eles são extremamente emotivos e extremamente irracionais nesse sentido, porque eles batem diretamente na sua honra, eles não estão nem aí com os fatos, você acaba ficando ali meio que tentado a quebrar um princípio. Mas eu acredito muito que se você quebrar um princípio, você acaba se quebrando lá na frente. Então, acaba que é isso contra a senso, né? Sim, eles atacam a pessoa, né? E não as ideias. Quando não tem argumento, acaba atacando as pessoas. E inventando, né? Mentiras e mentiras. Exatamente. Enfim, aí... Nessa época, por exemplo, eu sempre falo, tipo, sempre tive amigos homossexuais. Eu nunca tive problema com nenhum deles. Pelo contrário, sempre amei, sempre tratei muito bem. Inclusive, fui a Brasília agora, conheci um grupo, né? De homossexuais de direita. E assim, a gente super conversou, super tranquilo. O problema nunca foi a pessoa... Até porque o conservador, ele respeita a sua individualidade. Você faz o que você quiser da sua vida. Só não mexa nas bases da sociedade. A Grécia. A Grécia era todo tipo de orgia, promiscuidade, tudo que eles queriam fazer, eles faziam. Mas não queriam que tocasse na base da sociedade. Porque sabe que é assim que funciona. O problema hoje não é a liberdade. É a liberdade sem a ordem. As pessoas querem liberdades individuais sobrepostas ao coletivo. Entendem? Só que até o próprio Freud fala, se você quiser viver em civilização, entenda que o mundo não é uma grande terapia em grupo. Não é, tipo assim, todos com suas vulnerabilidades serão compreendidos, como se um psicólogo falando com um paciente. Dentro do ambiente da sociedade, você precisa ter civilização e regras. E aí vai o livro, gente, Doze Regras para a Vida. Você precisa ter regras para poder nortear a sua vida. Porque... Em sociedade. Porque senão fica que nem um instinto primitivo. Sabe? Todo mundo ali ou caça ou mata, ou caça ou foge e tal. Não. Você precisa aprender a andar em sociedade. E ali é respeitando a liberdade individual, a propriedade privada, a religião das pessoas, a liberdade de se expressar, a liberdade de não querer se expressar também diante de alguma coisa que ela não concorda ou que ela não conheça, na verdade. Então, a gente precisa começar a entender. Eu gosto muito de manuais porque eles são mais simples. Por exemplo, eu já estava vendo esse aqui, do Russell Kirk. Inclusive, eu indico para vocês um breve manual do conservadorismo. E ele começa a falar. Você fala a respeito do cristianismo. Todo conservador, ele acredita naquilo que sustenta o Ocidente. que é a fé cristã, que é a fé judaico-cristã, que traz ali todo tipo de norteamento para que a pessoa entenda que não é a respeito apenas do que eu imagino ser o certo ou aquilo que eu concebo. Não. É aquilo que vem da moral divina, que é o que o próprio CS Lewis defende, que é o que está acima do meu desejo. Você sabe que se você encontrar uma pessoa morta, morta não. Uma pessoa machucada no chão. Aconteceu um acidente ali, ela está no chão. Você sabe dentro de você que é o seu dever prestar socorro, que é o seu dever fazer alguma coisa por ela, por mais que você não faça. Mas você sabe. E não é como um instinto ah, vou fazer porque eu... Não, velho, é um decreto. Você sabe que é a sua responsabilidade. E quem foi que colocou isso? Um, um, um... Como é que fala? Ah, esqueci agora. Como que é o nome daquele relógio? O Big Bang? Não. Sabe? Foi um criador moral. Um criador moral que pôs isso dentro de você. Então, o livro Cristianismo, por isso eu também falo muito a respeito disso. Então, é... Mas não vai ter isso, eu acho. Eu falo muito. Eu deixei agora. É, mas a entrevista é com você mesmo. E cristianismo com política se mistura? A gente escuta muito isso, né? Ah, política com religião não se mistura. Aí, eu e minha marida a gente fala assim mas como não? As leis primeiro foram dadas de Deus para Moisés. Então, elas já começam... De onde vem o entendimento de governo? Exatamente. Então, já começa na política porque Moisés praticamente foi o primeiro político porque ele fez as leis e o primeiro mandador ali do local o primeiro instrutor e aí temos a figura do anticristo que provavelmente vai vir com uma figura política e a gente ainda está naquele discurso de religião e política não se misturam. Qual que é a sua ideia sobre isso? Vamos lá. Educação e cristianismo se mistura? Educação? Sim. Quem que foi que fundou as universidades? Os cristãos. Então, se eu falar que educação e cristianismo não se misturam então você cancela aí a universidade. Aí, eu posso falar será que a política não deveria se misturar? É diferente é diferente de, por exemplo uma igreja transformar o altar que é para pregar a palavra de Deus em um palanque um comício para político só que o que é a política a gente tem que ver no sentido da palavra no próprio dicionário você pode ver um dicionário que você vai ver que é a arte de influenciar influência gerar influência se eu até estava falando isso com as meninas da minha igreja esses dias se eu que hoje posso deter algum tipo de influência sobre aquelas pessoas que estão ali dentro do meu que peleja misericórdia 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 onde a gente estava mesmo porque o Instagram tem dessas ele derruba mesmo amiga não, eles não gostam de conservadores eu já não de jeito nenhum sim então eu vou preferir ah, tá da igreja eu vou preferir que o mundo doutrina ensine de repente ali as crianças né da minha igreja porque eu me omitir porque eu não quero falar porque eu acho que o político não se envolve com religião aí você passa cinco minutinhos ali dentro do TikTok você começa a olhar ali ó cara é só o que tá passando é criança falando de aborto falando de sexualidade precoce ideologia de gênero tudo aquilo que a gente na emprega e repudia então quando você começa a entender que ali dentro do ambiente da igreja não é bem pra você fazer de palanque de você se posicionar a favor ou contrário a um político específico mas é importante que você comece a falar a respeito dessas ideologias a respeito né disso que tem massificado e feito a cabeça de muita gente você começa a entender que tá dentro da sua responsabilidade o problema que foi até o que eu falei com essa menina da minha igreja o problema é que a gente quer se isentar acha que isso não é nossa competência não é nossa responsabilidade sendo que na verdade uma hora vai chegar a conta chega pra gente quando você começar a ver um mundo feminista dentro da igreja um mundo feminista dentro da igreja você vai dizer e agora o que eu faço você poderia ter feito antes mas você não fez então acho que é muita ignorância da nossa parte imaginar que de alguma maneira isso não vai nos atingir não vai nos tocar esse dia eu tava pregando numa igreja e eu falei um pouco sobre a ideologia de gênero e é notório como que as pessoas elas não sabem a gravidade disso elas não não reconhecem o quanto que isso tá perto o quanto que isso tá ali nos rodeando o tempo inteiro então conversando com os amigos eles até falaram cara daqui a alguns anos parece que o diferente mesmo é você dizer que é hétero talvez até crie aí um movimento chamado escolher ser hétero porque de fato de fato tá ali misturando muito a questão da base da sociedade meu Deus da base da sociedade então é o que a gente precisa de verdade é começar a entender que não é a respeito você pode derrubar esse caramba não de verdade a gente começa de verdade a entender que isso é responsabilidade nossa não dá pra gente simplesmente dizer deixa isso pros políticos deixa que eles falem não aí eu falo mas não tá positivado ninguém tá nem falando sobre isso no congresso nacional só que ninguém entende que o direito ele é progressivo ele não acontece assim de uma hora pra outra os deputados falam vou fazer uma lei sobre isso não existe um anseio da sociedade a respeito de algo e aí o pessoal do legislativo vai acompanhando esse e não só o legislativo o judiciário também mas principalmente o legislativo vai ali avançando em direção a positivar aquilo que pra sociedade já é algo de direito então se a gente não começar aí como a esquerda fez nas bases a gente vai perder entendeu entendi e você acha que isso já tá entrando nas igrejas feminismo ideologia de gênero cara como que é a sua sua visão sobre isso eu passei eu vou te contar eu passei 10 minutos conversando com algumas meninas eu fiquei chocada a gente falou né rebate bastante feminismo e aí uma das coisas que a gente tava né conversando com alguma dessas meninas era a respeito da base da sociedade né que os homens vinham às guerras as mulheres ficavam em casa com seus filhos e tal e aí uma das meninas falou assim isso não é privilégio isso não é privilégio eu falei não você ficar cuidando não eu queria ir pra guerra e eu falei assim gente como que o feminismo ele né de maneira muito sorrateira e algo que a esquerda ela fez muito bem né por mais que eles sejam pequenininhos assim eles são em menor quantidade no caso eles fazem um barulho muito alto porque eles são muito organizados diferente da igreja e diferente da direita né por maior que sejam né por maioria eles são completamente divididos e brigam entre si diferente da esquerda que coletivamente ali se unem né em função em favor de apenas uma pauta e aí eu comecei a pensar eu falei cara como que o feminismo tá enraizado na nossa mente né como que de maneira inconsciente você começa a lutar contra os princípios eternos de Deus por quê? pela falta da verdade as pessoas começam a pensar e aí não é algo que aconteceu agora é desde a queda né desde a queda o homem deseja se rebelar contra Deus deseja olhar para os seus princípios eternos e dizer isso aqui é ultrapassado isso aqui é retrógrado isso aqui não me representa eu não quero mais ser assim eu quero ser uma pessoa empoderada né eu quero ser uma pessoa pra frente e aí as pessoas acabam também de maneira talvez até um pouco inocente imaginando que o feminismo diz respeito a todas as lutas em favor das mulheres sendo que na verdade o feminismo ele luta por causa própria ele tem uma agenda interesses próprios você vai ver diversas mulheres aí passando por situações que o feminismo não vai se pronunciar porque não é não é do interesse deles entende? então quando a gente começa a pensar tem muita gente é tem muita gente que fala assim ah porque você luta contra o feminismo porque você é a favor da da agressão contra a mulher ah umas coisas assim malucas que eu escuto eu falo cara como a minha vida ela é uma resposta ao direito da mulher a minha vida luta em favor da mulher da liberdade da mulher então as vezes a gente acaba indo por essas essas narrativas que são falaciosas e isso faz muitas vezes com que as pessoas entrem por esse caminho de engano então se você perceber que tem uma menina cristã que fala que ela é feminista ela fala que ela é feminista muitas vezes pela inocência por não saber do que de fato o movimento do que ele representa ou de onde ele veio pra onde é que ele vai aí tem um amigo meu falando comigo ontem falou assim ah porque eu sou eu sou de esquerda e as pessoas estão muito assim extremista né só pode ser isso só pode ser aquilo eu não sou de esquerda aí ele falou mas eu não preciso ser a favor e aí falou umas pautas lá eu falei cara a esquerda não é o que você quer que ela seja a esquerda não é o que ela é existe uma cartilha existe uma agenda eu não vou dizer pra você que tanto que as mulheres falam ah eu sou feminista mas eu sou contra o aborto pra feminista se você é contra o aborto você é a favor do aborto como destino então você tem que decidir que você é então por causa dessas narrativas né de ah eu vou nos misturar amor não eu te vomito ou você é quente ou você é frio ou você é uma coisa ou você é outra ah então quer dizer que o cristão ele tem que ser de direita não mas o cristão ele é conservador aí você me diga né naturalmente ele conserva ele conserva as instituições ele conserva os princípios eternos ele defende a liberdade religiosa então pra mim é inconcebível imaginar que existe um cristão na esquerda por quê? por causa da agenda por causa das pautas por causa daquilo que me diz ah mas a gente tem que ir né pelo lado ali do social não sou contra faça aí só que não traga pra o estado algo que pra o cristão é algo que é natural quando a palavra falar pra você amar o seu próximo cuidar do seu próximo né se entregar pelo seu próximo tá falando sobre um ato voluntário não uma obrigação estatal é algo que de maneira é voluntária eu faço por amar o meu irmão não porque o estado disse parta o que você tem e fique todo mundo pobre de maneira nenhuma exato eu já vi gente falar assim ah mas quando Jesus estava no deserto com seus com seus apóstolos e discípulos teve a criança que que deu os dois peixes e e o pão e Jesus multiplicou então isso significa que a gente tem que dividir o que a gente tem aí a gente vai Jesus fez o que? multiplicou exatamente ele multiplicou e a criança ela quis dar exatamente os pães e os peixes ela não foi obrigada a dar a dividir exatamente e aí é que ficam tentando fazer um evangelho meio que comunista né um evangelho assim meio socialista tipo como se Jesus fosse o maior dos esquerdistas sendo que a pregação do evangelho dele nunca teve nada a ver com a terra pelo contrário e aí eu acho massa né quando o professor o Kiki fala ele fala assim o cristão ele não é utópico ele sabe que o mundo perfeito não existe na terra o mundo perfeito é adivindo a pena da eternidade é quando estiver com Deus mas ele imagina né em sua utopicidade digamos assim que o mundo perfeito pode existir dentro de cada pessoa e a isso chamamos de santidade eu achei incrível essa fala então não diz respeito muito forte não diz respeito ao mundo ser perfeito ao meu redor não então é que era a mentalidade louca de Marx né inclusive Marx era um cristão que aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho que ele simplesmente disse não vou me vingar daquele que governa lá em cima agora minha vida vai ser pra isso ele não era só ateu ele era anti-Deus ele era anti-Cristo aí você falou que o anti-Cristo pode ser um político na verdade eu imagino que aí são visões diferentes obviamente a gente concorda em discordar mas eu realmente acredito tenho refletido sobre isso que talvez talvez o anti-Cristo possa ser um sistema né possa ser uma mentalidade que governa contra Cristo e aí parte muito desse pensamento de que assim não vou me submeter ao governo de Deus nós podemos ser o que quisermos nós podemos fazer o que quisermos e não precisamos de Deus pra nada e aí era esse pensamento marxista né de nós não precisamos de Deus vou me vingar dele e a religião é o ápio da sociedade então você começa a criar uma sociedade aonde Deus não existe logo se Deus não existe não precisamos respeitar seus princípios e seus fundamentos logo a família tradicional não existe propriedade privada não existe direito à religião não existe e aí você vai quebrando todas as bases que o conservador tenta proteger aí vai dizer ah mas o conservador ele é contra o progresso o progresso ele é contra aquilo que é brusco aquilo que é antinatural o conservador ele deseja que as mudanças vão acontecendo conforme o mundo vai se desenvolvendo de maneira pacífica sem impor nada a ninguém de maneira que cara o conservador ele só quer proteger sua família só proteger sua casa sua propriedade ele vive a vida dele o pensamento coletivista de vamos utilizar as massas de vamos fazer luta de classes sabe isso é coisa de revolucionário eu até estava vendo hoje uma partezinha de Chosen não sei se você já viu acho que é Chosen eu baixei só que ainda não assisti e aí ele eu estava vendo aqui no Instagram e ele fala assim ah mas sou próximo como a ti mesmo e tal aí Jesus fala assim isso vai ser a maior das revoluções aí o cara fala ah dando a outra face amando ao próximo você chama isso de revolução nós precisamos achei tipo assim fazer uma bagunça que Jesus fez eu estou falando de revolução não de revolta e aí eu comecei a refletir naquilo tipo a revolução moral sabe muito mais do que eu falar os princípios do conservadorismo ou os princípios norteadores do cristianismo é a minha vida anunciar aquilo que de fato eu acredito então muito mais do que eu falar cara eu defendo a família é eu começar a entender porque que Deus falou pra gente crescer e multiplicar os meus filhos são flechas na mão de Deus então eu não posso poupar a terra de receber um fruto do céu que serão os meus filhos então os meus filhos serão o meu legado pra terra os meus filhos serão lançados aí pra proteger preservar e cuidar do Brasil seja 5 seja 10 2 o que Deus quiser né mas a gente precisa ter essa mentalidade submetida a Deus porque na maioria das vezes aí vem o feminismo começa a introduzir esses pensamentos aí empoderamento de que você tem que ir atrás do seu crescimento profissional é beleza você sai da sua casa pra não ser submissa ao seu marido mas aí você vai lá pro mercado pra ser submissa a um patrão cara o que que mudou é simplesmente você tira a mulher dentro de casa né o homem naturalmente já estava fora de casa por causa do mercado de trabalho e os seus filhos vão ser protegidos vão ser ensinados vão ser educados por quem? pelo estado é uma mentalidade marxista né o marxismo cultural ele acontece de maneira muito sorrateira e acontece de fato pra cumprir uma agenda então todas as vezes que a gente não entende o poder da política a gente começa a fazer e tomar decisões tomar atitudes que a gente simplesmente pode falar assim cara de onde que veio isso? de onde que veio isso? só um minuto de onde que veio esse pensamento? por que que eu penso dessa forma? o que que vai acontecer se eu pensar dessa forma? ninguém pensa por quê? porque é um pensamento que nutre a queda dentro do coração humano então é muito melhor pra que eu vou me suprimentar a um homem? pra quê? se eu posso ser dona do meu próprio nariz se eu posso tá entendendo? o pensamento ele vai se construindo né numa independência que parte primeiro de um pensamento eu posso ser independente de Deus e aí quando o homem pensa eu posso ser independente de Deus ele já caiu então todas as vezes que a gente começa a tomar decisões por que que eu quero né trabalhar, trabalhar, trabalhar por que que eu não quero casar por que que eu não quero ter filhos por que que pra mim minha carreira é mais importante que a minha família por que que eu não posso me submeter à missão do meu marido né todos esses tipos de pensamento eles merecem o questionamento porque somente através do questionamento você vai poder endossar de fato a sua fé e o que você acredita de maneira que se torna de fato uma crença né uma verdade absoluta pra você enquanto isso não acontece você vai ali fica sempre né seguindo ali como um bobo da corte indo de acordo com aquilo que que o mundo deseja que você viva então eu realmente acredito nisso sabe eu acredito que muito mais até eu tava falando com a minha mãe eu falei eu gosto muito de estudar conservadorismo porque eu me sinto em casa sabe eu sinto que é algo que é natural eu sinto que é uma ideologia que não é ofensiva uma ideologia que não agride né a individualidade de ninguém cada um é livre pra viver da maneira como deseja mas também uma ideologia que me deixa confortável digamos assim dentro do meu âmbito de fé daquilo que eu acredito mas também me posiciona pra lutar contra aquilo que é antinatural dentro do mundo então muitas vezes a gente obviamente os pensamentos de a esquerda são muito mais atrativos muito mais né mexem muito essa revolta né contra tudo e todos principalmente contra Deus mas contra todos mas acaba que mas acaba que isso só nos destrói né e o que vai acontecer com a sociedade né se a gente deixar na mão deles vai virar uma selva sim exatamente é engraçado que o que você falou é muito interessante que a sua colega né de igreja amiga ela apoiando o feminismo mas na verdade ela nem conhece o que realmente é o feminismo de onde nasceu pra onde vai não lê sobre aquilo e e aí a gente vê né ai quando a gente comenta alguma coisa não sei se você mas comigo aconteceu muito de postar algo que é antifeminista e a pessoa falar assim pra você ai você só vota por conta do feminismo você só pode falar por causa do feminismo você só respira por causa do feminismo exatamente e aí outra coisa que eu queria te perguntar é eu quando eu tenho esse posicionamento mais político nas minhas redes sociais tanto sendo conservadora falando dos princípios de Cristo quanto nessa parte mais política as pessoas elas me mandam mensagem ai mas porque o Brasil tá assim Bolsonaro não 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 falam não conversam com você sobre os assuntos pra você debater pacificamente e concordar e discordar você também vive isso como que você lida com isso como você responde não responde como que funciona então hoje eu tava vendo um vídeo da Campanholo e ela tava falando sobre Monteiro Lobato e aí ninguém sabe do Monteiro Lobato todo mundo acha o Monteiro Lobato foi só tipo o escritor né da literatura infantil sendo que ele também foi um militante ali né na época de Getúlio Vargas ele lutou pelo petróleo pra que o Brasil de fato utilizasse o petróleo e aí ele faz alguns discursos muito enfáticos e pesados inclusive né foi preso ele fala assim é é é é um povo que não lê é um povo que não estuda é um povo que não tem senso crítico né lembra né acho que foi no governo Dilma que ali o pessoal não não precisava nem terminar o terceiro ano fazia o Enem ali eles davam o diploma de que a pessoa tem isso e aí aconteceu isso na época de Getúlio Vargas e aí era uma acabado agora voltou cara foi só falar Dilma que deu pane assim ó travou de novo travou de novo não fala mais da Dilma Amanda caiu de novo novo, gente. Deixa eu mandar convite pra ela. Deixa eu mandar convite. Gente! Olha, não fala mais dessa moça. Que beleza, misericórdia. O inimigo tá atentado, viu? Pois é. Contua. Vou botar aqui o filtrinho. Miga, o que eu tava falando? Manteiro Lobato. Sim, Manteiro Lobato. Aí, assim, o negócio do... Você conseguia, né? Entregar ali pro pessoal. Não precisava nem terminar o ensino médio, mas podia fazer o Enem ali. Ele já entregava pra você como se você tivesse estudado tudo. E aí ele começou a falar que o brasileiro, ele não consegue ter um senso crítico, né? Então, naturalmente, por esse pensamento, você entende o quê? Porque é um povo, assim... Analfabeto funcional, né? Não tem um... Não tô falando que eu concordo, tá? Tô falando o que ele falou. Ou seja, na perspectiva dali, daquele contexto que se assemelha um pouco ao que a gente vive, que, de fato, naturalmente, né? No dia a dia você percebe que o pessoal não tem o costume de ler de verdade, né? E aí volta pro que a gente falou no começo da mídia enviesada, eles não pegam os fatos, eles simplesmente ouvem ali aquilo que eles imaginam que é o certo e tomam partido. Mas essa crítica é pertinente quando você começa a pensar. A pessoa, ela tá mais interessada na verdade ou ela tá mais interessada em suprir a paixão que grita dentro dela? Porque a esquerda, ela é uma religião apaixonada, né? As pessoas vivem por aquela paixão, elas matam por aquela paixão. Elas destroem o Brasil por causa daquela noção. Vão pra rua tocar fogo nas coisas por causa de uma paixão. Então, elas estão mais interessadas em saber da verdade e debater com você a verdade ou elas estão interessadas em suprir ali um desejo de paixão. Então, quando você começa a entender isso, você fala, cara, existem pessoas que não compensam... Miga, tu tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Porque tá meio que rodando aqui pra mim a tua tela. Não, tô te ouvindo. Tudo bem. Se tu tá me ouvindo, tá ótimo. Então, é mais interessante eu gastar energia com uma pessoa que eu sei que não quer discutir comigo ou realmente conversar com pessoas que eu sei que eu posso, de alguma maneira ali, né? Trazer proposições, conversar, desenvolver um diálogo realmente enriquecedor. Então, quando eu faço um vídeo um pouco mais polêmico que eu bato em alguma coisa específica, como, por exemplo, eu já fiz live falando sobre contra o movimento LGBT. Aí, o pessoal enlouquece. Já falei... Falei esses dias, fiz um vídeo sobre conservadorismo, né? Botei no TikTok. Aí o povo vai à loucura, né? Privilegiada, mimada, e aquelas coisas todas. O lugar de fala. É, então, quando a gente começa a entender isso, a gente fala, cara, algumas pessoas, eu vou, né? Se a pessoa quiser conversar, eu vou conversar. Existem algumas pessoas que ofendem. E aí, das duas, uma. Ou eu ignoro, ou então, e é o que a gente normalmente faz, tira o print, bota ali no story, a gente ri, todo mundo tira a onda. E ali é uma maneira de você aliviar a atenção, sabe? Fazer, tipo assim, tirar por menos. Pra sua própria saúde mental. Fazer daquilo que é... que poderia ser algo ruim, algo cômico, entendeu? Então, porque realmente é. A pessoa vira um animal, né? É, tipo assim, você não sabe nem argumentar, conversar com a pessoa, você vai logo ofender. Então, a gente tem feito muito isso. Então, algumas vezes as pessoas vêm, mas eu tenho percebido que, velho, as pessoas não querem ouvir, entendeu? Elas não querem conversar com você. Elas querem saber que você tá errado. Se uma pessoa... Agora, eu tenho a humildade de ouvir uma pessoa. Se eu sei que a pessoa sabe mais que eu, ou então que a pessoa tem algo a me acrescentar, eu não vou ficar jogando pólvora fora. Eu me calo e escuto, entendeu? Eu não sou dona da verdade, nem sei tudo, tô aprendendo. Então, acho que a gente também precisa ter essa humildade e reconhecer que a gente pode crescer com outras pessoas. Mas você gastar energia com adolescente, com tiktoker, com não sei o que... Eu acho que não compensa isso pra gente, sabe? De verdade. Não, é como a Bíblia fala, é jogar pérolas aos porcos, né? Exatamente. A gente se desgasta à toa, você não consegue... Você até consegue explicar, mas a pessoa não quer entender, ela não vai absorver aquilo. Então, você só tá gastando o tempo, né? E com a esquerda, você pode jogar na cara dela a verdade, ela não acredita. É verdade, é verdade. Não, não... Elas não conseguem... Eu não sei se elas não conseguem enxergar as pessoas, se elas não conseguem enxergar, ou se elas fingem mesmo que não estão enxergando. Eu chamo de desonestidade intelectual. Eles são desonestes. Legal. Isso é muito louco mesmo, porque a gente fala, assim, sobre fobia, né? Hoje em dia, tá tudo... Tudo você coloca como fobia. E eu tenho um trabalho, e tenho estudado muito, sobre misocristia, né? A perseguição aos cristãos. E aí, a galera coloca fobia em tudo, né? É homofobia. Tudo é fobia. Se você... Ah, você é heterofóbico. Você é... É tudo. E aí... Menos o que... Exatamente. E eu fiz enfermagem quando eu era adolescente, né? Para barra adulto. Indo para a fase adulta. Eu tinha 17 anos. E, cara, como que é engraçado. Porque isso a gente aprende a falar termologias da medicina, né? Tipo, as coisas que começam com A são ausência. Anúria, ausência de ferro. Então, são termos que as pessoas vão usando, que a medicina vai usando, para facilitar a nossa vida mesmo. E fobia, literalmente, ela significa medo. E é tão engraçado como essas culturas vão entrando no nosso meio, que até a medicina, ela vai se entortando, né? Ela vai meio que se adaptando à cultura. Veja que louco isso, né? E as pessoas, elas não têm noção disso, como gênero. Não existe gênero, né? Existe sexo. Existe sexo feminino e sexo masculino. Não existe ali a metade. É, por exemplo. Não existe um terceiro, né? Não existe um terceiro. Então, é muito complicado. E, ao mesmo tempo, a gente tem um trabalho muito grande, né? Eu tenho 30 anos. Então, eu tenho bastante coisa para enfrentar. Você, Amanda, então, nem se fala, né? O trabalho da gente se educar, educar as pessoas que estão à nossa volta com as nossas atitudes. E, principalmente, dentro da igreja. Eu, no dia 7 de setembro, eu fiquei muito magoada, porque eu vi muitos líderes se omitindo em relação a isso. O movimento, ele não era pró-Bolsonaro somente, porque virou. Mas era a favor da nossa liberdade, né? Então, assim, enquanto não mexe comigo, tá tudo bem. Eu vou aqui, vou querer agradar gregos e troianos. Minha igreja tem direito, tem esquerdo. Então, eu não vou me posicionar por isso. Então, eu fiquei muito chateada no 7 de setembro, porque eu vi que igrejas não se... Não se... Não se posicionaram mesmo em relação a isso. A gente vê que, em países comunistas, a gente não tem direito a ter uma Bíblia. Hoje, a gente tem esse direito, mas daqui a pouco... É o que eu conversei com meu marido esses dias. Falei, você tem noção que daqui a pouco a Bíblia vai ser proibida? Porque vai ser um livro homofóbico. É verdade. E como que a gente não se posiciona em relação a isso, né? Tem movimentos que são em prol da liberdade, independente se é só a nossa liberdade de culto ou religiosa, é a nossa liberdade de expressão, é a nossa liberdade de poder falar com o nosso... Poder fazer um vídeo sem ele ser derrubado, poder falar das nossas ideias. As pessoas... É incrível. As pessoas, elas respeitam. Pessoas umbandas, judias, mas o cristão, ele não é muito respeitado aqui no Brasil. E eu tenho... Isso, pode falar. Quer parar pra pensar? Por quê? Porque o mundo sabe que a igreja é a única resistência. A única resistência moral, espiritual, o que quer que seja, pra que o mundo não seja entregue, de fato, é a igreja. A única que continua se posicionando, falando não, isso tá errado, não é assim. É a igreja. Todas as outras religiões, eles entendem que, de alguma maneira, cooperam com a agenda deles, com aquilo que eles acreditam. Mas a igreja, não. Entende? Enquanto a igreja católica se posiciona contrário ao aborto, eu preciso fechar a igreja católica. Enquanto a igreja protestante se posiciona contra o casamento homossexual, eu preciso me posicionar contra a igreja. Então, você começa a perceber que é uma questão, pra eles, de sobrevivência. Como se nós fôssemos os opressores, eles oprimidos. Mas o problema da luta de classe de Marx, que além de ser uma mentira, é que eles conseguem inverter sempre a ordem. Então, ao invés deles serem os oprimidos, eles passam a oprimir. Só que aí, na cabeça deles, eles têm como se fosse uma cortesia moral. Sabe aquilo que ladrão que rouba ladrão tem seno de perdão? É tipo isso. Então, já que eu fui oprimido, se eu te oprimir, eu tenho perdão. Eu posso te oprimir. Entendeu? Só que isso só funciona na cabeça deles. E isso só vai funcionar até a igreja parar e falar, epa, aqui não. Aqui não. O problema é que essa mentalidade socialista e progressista entrou na igreja. Então, as pessoas começaram a mudar a pregação do evangelho, e começaram a falar assim, ó, não, mas Jesus perdoa. Não, mas Jesus ama você do jeito que você está. Não que seja mentira. Mas começaram a utilizar de uma pregação do evangelho que é anátema. De um evangelho que é hedonista, que é antropocêntrico, que põe o homem no centro para cumprir seus próprios prazeres. Para que você se sinta confortável com o seu pecado. Enquanto o mundo fica gritando contra a igreja, a igreja fica se curvando a pressão do mundo, dizendo, não, entre na nossa igreja. Nós queremos que você seja salvo. Mas como que a pessoa vai ser salva se a verdade não é verdade? A verdade só liberta se a verdade for verdade. A partir do momento que eu começar a adulterar a mensagem, ela já não vai ser o poder de Deus para salvar. Então, é anátema. É inútil você pregar um evangelho que não é verdadeiro. Então, essa mentalidade de que eu preciso abraçar o vitimismo das pessoas, cara, se você é um cristão sincero e genuíno, amiga, está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Está rodando aqui a tua câmera. Se você é um cristão sincero e genuíno, você sabe que a maneira como Deus te encontrou não foi assim. Quando Deus te encontrou, você sentiu dentro do seu espírito uma convicção de que você precisava se arrepender dos seus pecados. Não existe uma conversão genuína sem abandonar pecados, sem abandonar um caminho de morte. Então, esse evangelho almático que torna você uma pessoa completamente, sabe, satisfeita com sua vida de pecado, tipo, não me julgue para eu pecar em paz, cara, você está fadada para o inferno. Então, é um desserviço. A palavra fala que nos últimos dias vão levantar mestres para si, doutores que falem aquilo que vocês querem ouvir. Por quê? Porque eles não vão suportar essa doutrina. Vai gerar comissão em seus ouvidos. Então, as pessoas ficam o tempo inteiro querendo ouvir apenas aquilo que agrada a sua alma. E isso faz parte da influência política de politizar tudo. Saúde hoje é política, está politizada, a educação está politizada. Paulo Freire, o patrão da educação brasileira, enviesou a educação. Então, tudo que você começa a perceber está enviesado. Daqui a pouco, daqui a pouco não, porque já tem acontecido, mas que o Senhor nos livre. Não vai acontecer enquanto vida tivermos para sermos resistência. Mas muitos pastores fazem sermões que não são fiéis, não são fidedignos diante da palavra. São corrompidos diante de uma pregação do politicamente correto. Então, eu vejo pastores que têm medo de falar no público que casamento homossexual, relação sexual entre homossexuais é pecado, é pecado e ponto. Não sou eu que estou falando. Se você quiser odiar alguém, você odeia a palavra, mas que você não seja isento de ouvir a verdade por meio da minha vida. Eu não vou falar aquilo que você quer que eu fale, sabe? A gente precisa entender até postar isso hoje. Por que as pessoas, elas têm medo de posicionar? Por causa do ego, por causa do medo do julgamento, por causa do medo do cancelamento, por causa do medo que alguém pense alguma coisa. Velho, para. Olhe para quem te chamou, para quem você vai prestar contas. Eu que não quero que Deus olhe para mim e fale assim, você, aparta de mim que eu não te conheço, porque você trocou a minha verdade em favor da verdade dos homens. Está entendendo? Sim. O que você vai fazer na sua individualidade, meu filho, o problema é seu. Eu sempre falo, quer servir a Deus, não quer, o problema é todo seu. Mas você não vai me proibir de falar a verdade. E isso não é homofobia, isso é liberdade religiosa. É totalmente diferente, né? O que a gente fala e também foi uma das coisas que eu fiquei muito chateada, muito chateada mesmo, porque... Não se chatei, amiga. É impossível, Amanda. É impossível, porque eu... É colérica, amiga? Não sei. É bom você ver depois, às vezes. Pode ser. É, eu tenho que ver. Mas eu fiquei muito chateada, porque essa liberdade religiosa, essa liberdade de culto, a gente tem respaldada na nossa Constituição Brasileira, né? Mas, quem garante que o que você fala no culto, hoje em dia, não vai te levar para uma prisão futuramente? Ou... É uma fala avaladão, está sendo processada. Exato, porque ela filmou. E como ela está sendo processada? Está todo mundo sendo processada por falar que o homem é homem, mulher é mulher. Que Deus fez assim. Aquele pastor, que é direto de uma escola de Belo Horizonte também, não sei se você viu, por causa daquele negócio do Burger King. Ah, sei. Ele fez uma crítica e se posicionou também, sendo investigado. Então, assim, cadê? Liberdade para quem? Liberdade do quê? Existe uma... Existe uma... Dois pesos e duas medidas, mas balança enganosa é abominação para o Senhor. Sim. E eu gosto de uma... O Lucinho, ele fala muito, não sei se você conhece o pastor Lucinho de Mina. Ele fala muito, assim, é... Eu prefiro fazer do que chegar no céu e falar assim... E Jesus olhar para mim e falar assim... Mas, filho, você podia ter feito isso, você não fez. As pessoas, elas esquecem que seremos julgados pelos nossos atos e pelos... Pela nossa omissão também, pela falta de... De... De atitude. Então, a gente... Pode falar. Se você for para o código penal, por exemplo, quando eu tenho intenção de algo, eu tenho dolo, certo? Certo. Eu me sinto doloso, eu matei porque eu quis. E o culposo? Existe imprudência, imperícia ou omissão. Exato. Muitas vezes, a gente... Muitas vezes, eu não faço algo e eu imagino... Ah, mas eu não tive a intenção. Mas se você foi omisso, você tem culpa. Pelo código penal brasileiro. Então, imagina. Na maioria das vezes, a gente pensa... Eu não vou me posicionar. Fique zentão, né? O famoso centrão. Eu não vou me posicionar, eu vou ficar quieto aqui e tal. Cara, você tem culpa do que ia acontecer. Ah, mas 30 milhões de crianças mortas, eu não tenho nada a ver. Você falou? Não falou. Tem culpa. Então, quando a gente começa a entender isso, ah, mas eu não tive dolo. Muito bem, não precisa ter dolo, mas você teve culpa. Começa a entender isso que você vai começar a entender a responsabilidade que existe. Cara, a palavra fala que o Senhor deu as chaves do reino do céu nas nossas mãos. O que ligarmos na terra será ligado no céu. O que falta na igreja não é poder. Jesus deu poder e autoridade para que pisássemos. Jesus, ele empoderou a igreja com a revelação de quem ele é. A única, a única, a única pessoa que carrega a revelação verdadeira, fidedigna de quem Jesus é, a igreja. Tanto que Jesus fala assim, quem está dizendo que eu sou? E aí os discípulos falam, ah, estão falando que o Senhor é João Batista, estão falando que o Senhor é Elias, estão falando que o Senhor é profeta, um agitador, tudo. Jesus, ok. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus falou, Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu pé que está no sangue. Ou seja, o mundo está falando muitas coisas que eu sou. Ok, não me importo. Vão falar sempre que eu sou um pensador, que eu sou um filósofo, que eu sou um coach, que eu sou um líder de multidões, no sentido de movimento coletivista. Vamos dizer que eu sou um monte de coisa, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque vocês carregam a revelação do meu Pai. Então muitas vezes a gente está abrindo a mão da revelação de Deus, do que Deus nos confiou, para ficar ouvindo o que o mundo diz que Jesus é e concordando, acenando assim, tipo assim, sim Senhor, para o mundo, dizendo que realmente o que você pensa sobre Jesus é a verdade, sendo que não é. O problema da igreja é que ela não consegue hoje, ela entrou num ciclo que ela não quer discordar. A gente passou por uma fase onde a igreja era vista. E talvez isso tenha sido até esses pensamentos progressistas que invadiram. A gente começou a quebrar. E a palavra fala, não destruam os marcos antigos. A gente começou a bater nos marcos antigos. Ah, porque os pastores das igrejas mais antigas, mais conservadoras, não gostam que a igreja seja preta, não gostam que a gente escute música do mundo, não gostam que a gente usasse tatuagem e pisse. Então a gente começou a quebrar os tabus achando que estava entrando na liberdade. Então, ah, porque a gente tem que usar saia, porque não sei o que. Começaram, ah, porque é muita religiosidade, porque é muito isso, porque é muito aquilo. Daqui a pouco, você começa a ver que quebrou todos os muros e percebeu que, na verdade, quebraram bases. Começaram a pensar, não porque eles eram muito religiosos. Eles eram religiosos ou eles eram zelosos? Ou eles eram, de fato, pessoas tementes a Deus? A geração de pastores hoje, se compara a geração de pastores que passou, então, são coisas que nós precisamos, né, tomar esse senso. Eu sempre falo, eu amo a política, até falei pra minha irmã hoje, mas eu morreria feliz pregando o evangelho todos os dias. É o que eu amo, é o que realmente me deixa feliz, é poder sentar e ver Cristo sendo gerado em alguém. Seja pregando na igreja, sejam pregando no discipulado, compartilhar da mensagem, porque ela é a que dá a vida. E não é uma coisa que a gente pensa, ah, será que funciona? Funciona comigo, funciona com você, sabe? É algo que a gente vê fruto. A palavra fala, a árvore, ela vai ser consolidada, confirmada por meio dos seus frutos. Então, o evangelho é verdadeiro por meio daquilo que vivemos. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente fala, cara, mais do que, e eu sempre falo, a ideologia, a política, ela é só um remendo. Você está aqui, só segurando o mundo que está em decadência. Você sabe que você não tem muito o que fazer. A única que tem poder de trazer regeneração ao homem, portanto, a terra, é a pregação do evangelho. Então, não adianta nada a gente avançar enquanto político, mas a igreja não avançar enquanto pregação do evangelho. É necessário que a igreja avance, porque a palavra fala, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E se você parar para refletir, porta não fala sobre ataque, porta fala sobre defesa. Ou seja, a igreja saqueia o inferno. E ela precisa entender isso. Entendeu? A política está entregue a Satanás, então eu vou saquear. A cultura está entregue na mão do diabo, eu vou saquear. A educação está entregue na mão do Satanás, eu vou saquear, eu vou tomar de volta aquele que é meu. Então, sempre que a gente quiser abrir mão de algo, não se preocupe, Satanás vai tomar conta. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra é nossa. Ah, que lindo, muito legal. Meu marido, ele também fala sobre isso, ele fala que as portas não prevalecerão é porque é um entre-sai de crente. O crente entra lá no inferno, pega um, aí entra de novo, pega outro. E são versões bem parecidas. Isso. Ele diz que todo dia, ele diz assim, eu vou todo dia no inferno, requerê Satanás, devolve essa alma aqui que é da minha família. Devolve, não sei o que, todos os dias. isso aqui não é seu, isso aqui é meu, é da minha família, é do Senhor. Tem que ser posicionado, tanto na terra quanto dentro do reino espiritual você tem que ser posicionado. Sim, legal. Você ainda faz faculdade, Amanda? Faço, estou no nono período direito. E aí, diz pra gente como que como que essa é uma conservadora na faculdade e dá uma dica pra quem está na faculdade que eu vejo que todo mundo que passa pela faculdade dá uma desviada. Todo mundo que passa pela faculdade ou sai desviado ou sai cheio de marca, né, gente? É. Então, no link da minha bio tem um vídeo que eu falo um pouco sobre a minha experiência na faculdade, inclusive, se vocês quiserem assistir, podem assistir, tem várias dicas, vários conselhos, consolo também. Mas, hoje eu estudo pela noite e como a gente está à distância, é mais tranquilo, digamos assim, e eu percebo que o pessoal da minha turma agora não se envolve tanto com o político. tem que fazer um monte de umas coisas assim, mas eles, né, não se envolvem tanto. Já quando eu estudava pela manhã, que foi essa turma que eu te falei, a galera era muito politizada e a maioria, a esmagadora maioria era de esquerda. E tinham as meninas feministas e elas, cara, elas estressavam, sabe, todos os dias. Então, eram, além de serem rasas, elas eram também muito desrespeitosas, então elas, né, sempre batiam de frente. No entanto, de certa maneira, eu percebi que cativava, de certa forma, ali o respeito delas, né, por sempre estar posicionada. Então, acho que o problema do mundo, da esquerda, o que quer que seja, não é eles, sabe, eles são o que eles são, mas é você não saber quem você é. Porque se eu não sei quem eu sou, eles avançam, avançam em cima de mim e podem me consumir. Mas se eu sei quem eu sou, existe um limite, existe uma barreira ali, eles sabem que eles não podem tomar aquele território. Então, sempre que eles se posicionavam, já olhavam porque sabiam que eu ia falar alguma coisa, ou rebater, ou contrariar, ou ter um posicionamento contrário. Então, o que você não pode fazer é abrir mão de um espaço que é seu. Se você não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar e é melhor que você, que é alguém de Deus, que é alguém que estuda, que é alguém que quer o melhor para o Brasil, que não tem um projeto de poder, um projeto pessoal, mas pensa a longo prazo, nas futuras gerações e no melhor para o seu país, que você se posicione. Por quê? Porque toda vez que você silenciar, aquilo que aquelas pessoas falarem, existe a tese, a antítese, para que haja uma síntese. Se uma pessoa lança uma tese e não tem uma antítese, no caso do debate jurídico, a gente fala que existe, existe, no caso, a sua tese, aquilo que você fala, e aí a gente tem a réplica e a tréplica. Se você não se posiciona e não fala contrário àquilo que eles falaram, na cabeça, no subconsciente de quem está ouvindo, aquilo é uma verdade, porque não houve uma antítese, porque não houve uma réplica. Você precisa, que a partir do momento que alguém se posiciona a favor ou contrário a alguma coisa, que você tem um posicionamento diferente e contrário, você precisa falar. Óbvio que a gente sempre fala, é importante que você tenha ao menos uma base, para que você não se sinta de certa forma lesado, ou então, sabe, quando você se sente, a palavra não é nem oprimido, mas é quando você se sente assim, tipo, sabe, eita, eu não vou, bloqueado, sabe, tipo, eita, não vou falar bloqueado, vai que eu passo vergonha, e tal. Então, é importante que você se prepare quando você for debater, né, ser especialista em tudo, mas pelo menos ali, né, é generalista, sabe um pouco de conservadorismo, um pouco sobre o aborto, um pouco ali sobre a opinião de ideologia de gênero, do feminismo, um pouco para que você possa se situar ali naquele ambiente. Então, é muito importante que você vá preparado, que nem eu falei para você, antes de entrar no curso de Direito, eu fiz, né, Engenharia, e foi graças a Deus ali que eu comecei a estudar para os primeiros debates dentro de uma faculdade. Então, eu li o livro do C.S. Lewis, até porque um professor falando sobre visões, esqueci agora, mas uma das visões que ele falava de mundo era a visão teológica. E aí, ele queria que a gente fizesse um debate, né, e aí foi através desse livro que eu conheci todo esse fundamento moral e eu me apaixonei muito. Então, quando o meu professor na faculdade de Direito fez essa crítica, né, ele lançou essa tese, na minha cabeça já estava muito fresquinho que eu tinha estudado para outra faculdade. Então, lancei a antítese e aí ficou depois a síntese no momento do pessoal, cara, quem é essa menina? Por que ela falou isso? De onde é que veio, tipo, essas coisas todas? Sabe, essa paixão pelo Deus dela? Então, a gente precisa ser isso, entender que o mundo não vai, não tem poder de me sucumbir, porque maior é aquele que me chamou. O mundo não tem poder de me oprimir, porque a própria palavra fala, maior é aquele que está em nós e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, você tem que entender que você com Deus é a maioria. Então, eu estou ali fazendo a defesa da minha fé. Aí, muitas pessoas falam, mas Deus não precisa que você defenda, mas eu não estou defendendo Deus. Eu estou defendendo a fé para que creiam. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão de quem não ouviram? Então, naquele lugar ali, eu sou uma missionária. Se eu vejo alguém falando mal do meu pai, eu fico calada? Eu falo? Se eu vejo alguém falando mal da minha irmã, da minha mãe, eu fico calada? Eu defendo minha família. Assim como eu defendo minha família, eu defendo minha fé, porque a fé para mim é fundamento. É diferente de alguém falar mal de um político X ou de alguma coisa específica de um acontecimento, às vezes não vale o desgaste. Entendeu? A pessoa tem a opinião dela, tipo, dane-se. Ócio de ofício, democracia é isso. Mas quando você fala sobre fundamentos, tipo cristianismo, tipo fé, questões mais sensíveis como aborto, questões mais sensíveis como a própria relação entre a igreja e o homossexual, eu preciso me posicionar porque é o que é fundamento para mim. E se eu me calo, eu como representante daquilo, quem está do outro lado fala assim, cara, se ela se calou, talvez ela venha consentir. Talvez ela realmente esteja errada nesse sentido. Então, talvez o que aquela pessoa está falando, que a igreja homofóbica, é verdade. Então, é muito mais pelos outros para que não pereçam do que propriamente para ganhar um debate da outra pessoa. Entendeu? Não é uma luta de ego ali, é uma luta de influência. Quem vai influenciar mais? Então, eu no meu ambiente, se eu não ocupar esse lugar de influência, seja na rede social, seja na minha família, seja na minha igreja, seja na minha faculdade, no meio das minhas amigas, quem que vai influenciar elas? Entendeu? Sim. E eu que não quero que minhas amigas cheguem falando, ah, eu ouvi Manuela Dávila. O quê? Está entendendo? Não, minha querida. Espera aí. Chega Santa Cruz. O quê? Ou então, um tudólogo, né? Um tudólogo, Felipe Neto. Minha mãe sempre fala, quem sabe de tudo, não sabe de nada. Exatamente. E deixa algumas dicas de livro para a gente. De livro? Dentro desse e-mail. Falando sobre livros, eu até separei esses aqui para vocês, porque eu não sei qual que é o livro do pessoal que já estuda, que já conhece, mas eu acho que esses livros são bolos norteadores. Esse aqui que eu te falei, que é o que eu estou lendo agora, o Breve Manual do Conservadorismo, eu gostei muito porque a leitura é muito fácil, até porque é um manual, é uma leitura muito fácil, e ele define exatamente todos os pontos que o conservador acredita. A Fé Religiosa, A Individualidade, A Família, O Governo Justo, Propriedade Privada, Educação, enfim. É um livro bom, introdutório, sabe? Esse daqui, ele é um pouco mais superficial, como eu te falei, do Monóton Sobrevivência. Ele fala sobre quatro temas importantes, que é a educação, cultura e arte, política e mídia. Ele vai tratar sobre esses quatro temas, um pouco mais superficial, mas não é menos enriquecedor. E ele é super barato, ele é R$17,00 na Amazon. Maratinho. E esse aqui, que é o que todo mundo tem que ler, do Roger Scruton, que é Como Ser Um Conservador. Então, autores, né, que você pode ler sem medo, Roger Scruton, até o próprio Kirk também, Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. São livros, né, que são fundamentais para que você comece a criar ali seu posicionamento. Eu falaria, claro que esse aqui do Roger, ele é um pouquinho mais denso, mas esses dois aqui, cara, eles são de fácil leitura, sabe? Tipo, é muito simples, muito fininho. Muito fininho, muito de você assim, cara, eu não sei nada de conservadorismo. Será que eu sou um conservador? Então, eu vou ver aqui. Então, você começa a ver, cara, eu concordo com isso, entendeu? Porque ele falou que a minha mãe é doce, tipo, eu vou lendo e falo, cara, eu acredito nisso, tipo, como que eu não sabia que eu acreditava nisso, sabe? Cara, aí você fala assim, cara, eu sou patriota, eu nem sabia que eu era patriota, e tipo, o patriotismo tá aqui, reinando no seu coração. Então, acho que é basicamente isso. No meu Instagram, tem um destaque que se chama Livros 2. No Livros 2, tem vários livros que eu indico relacionados a temas diversos, ideologia de gênero, feminismo também, aborto. E aí, a gente vai ali criando. Inclusive, a gente tá montando aí o Clube do Conservador. Se você tem interesse, manda direct. Se você, amiga, também tiver interesse, você pode participar com a gente. A gente tá levantando aí várias lideranças pra falar sobre temas específicos pra que a gente possa aí fortalecer a base, né? Essa é a ideia. Que a gente possa crescer e fortificar, porque a gente sabe que se a gente perdeu nesses últimos anos, agora é a hora da gente correr, né? Ah, inclusive, ele fala uma coisa interessante, até porque eu vou só ler aqui pra gente concluir, que ele falou uma coisa muito... Eu achei, eu achei inteligente. Ele fala assim, Esses grandes fins são mais que econômicos e políticos. Estes envolvem a dignidade, a personalidade e a felicidade humana. Envolvem até mesmo a relação entre Deus e o homem, pois coletivismo radical de nossa era é fortemente hostil a qualquer outra autoridade. O radicalismo moderno detesta a fé religiosa, a virtude privada, a personalidade tradicional e a vida de satisfação simples. Nossa geração ameaça tudo que vale a pena conservar. Fazer mera oposição impensada aos eventos atuais, agarrando-nos em desespero ao que ainda temos, não será suficiente nessa era. O conservadorismo instintivo deve ser reforçado pelo conservadorismo pensado e imaginativo. Ou seja, não basta apenas eu pegar ali a notícia porque falaram que o Bolsonaro mentiu na ONU. Pô, fiquei irritada, fiquei triste na hora. Falei, rapaz, é tão cansativo isso. Mas adianta eu só comentar sobre isso? Não, não adianta o conservadorismo reacionário, é preciso estudar, tem que ser ali imaginativo. Como que a gente pode fazer para recuperar essas bases? Como que a gente pode fazer para trazer de volta a igreja para o debate? Trazer de volta a família para o debate? Sabe? O nordestino ele é conservador, mesmo sem saber. O brasileiro ele é conservador, ainda que não saiba. O Bolsonaro foi disruptivo nesse sentido para trazer à tona a paixão amortecida de muita gente pelo conservadorismo. Então, tem muita gente que é conservador sem saber, porque como eu te falei, o conservadorismo é algo que é natural, não é algo que precisa de revolução, não, é algo que está no coração do homem, entendeu? Ele gosta disso, de preservar. Então, eu acho que é basicamente isso, miga. Ah, que legal. Obrigada, Amanda, obrigado pelo seu tempo, foi muito rico para a gente, para mim. Posso terminar fazendo uma oração para você? Por você? Por favor, por favor, miga. Senhor Deus, obrigada por esse momento, obrigada pela vida da Amanda, obrigada que ela é uma jovem que tem um agarro incrível para pregar a tua palavra na política, na igreja, fazendo política, ela está fazendo a tua vontade, a gente acredita nisso, a gente acredita que o Senhor a ama, que o Senhor vai abençoar ela, Senhor, a gente pede que ela tenha sabedoria, não deixe faltar sabedoria para ela, que ela se sinta amada, que ela se sinta respeitada pelos seus seguidores, pelas pessoas que gostam dela, e que esse carinho chegue até o coração dela, que ela seja forte nos momentos mais difíceis, e que o Senhor esteja com ela a todo momento. Obrigada, Deus, obrigada pela vida dela, dê muita saúde, dê muita fé, esperança, amor, a gente gosta de ver pessoas assim, com uma garra tão bonita, e é tão difícil a gente ver pessoas tão novas assim, tendo essa garra, essa sabedoria de ler, a gente vê bastante cristãos que não conseguiram nem ler um livro, quem gerar mais a Bíblia toda, e a gente fica feliz, a gente fica feliz porque o Senhor realmente tem levantado pessoas como ela para nos ensinar, Senhor. Obrigada, chamamos Deus a mão. Muito obrigada, amiga. Obrigada, amiga, eu sou e vocês. Foi um prazer estar aqui. Qualquer coisa, você manda a sombra. Tá bom. Tchau, gente. A gente vai finalizar, esperamos que tenham gostado. Beijo, gente. Compartilha com as famílias.